Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Nada clubista, imparcial, de tuís, 1x0 Fluminense. Ah, brincadeira. Brincadeira, é um canalha. 2x1 Bragantino. 2x1 Bragantino. 2x1 Bragantino. E vai ser um jogo interessante, porque o Fluminense, para mim, o RB é muito favorito, mas o Fluminense não vai querer perder de jeito nenhum. Mesmo todo desfalcado, o Fluminense vai desfalcado. O Fluminense já perdeu tantos jogos aí. Está em nono com o lugar. Imagina se o Fluminense não ganha essa Libertadores. O que eles vão ter que remar para classificar? Vai se criando um clima terrível. Vai ter que torcer aí para as Fortaleza. Botafogo e Atlético-Paraná. Jogo difícil também, cara. 1x0 o Botafogo só. Vai ser um jogo muito difícil. O Atlético-Paraná. Acabou de ganhar o Grêmio na casa do Grêmio. E o Vitor Roque não está machucado. O Vitor Roque está machucado, mas ganhou o Grêmio na casa do Grêmio. O Atlético-Paraná se eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Tem a questão do tapetinho, né? Quanto foi o jogo do Atlético-Paraná se botar fogo? Na Copa do Brasil, no tapetinho? O Botafogo ganhou 0x0 e foi para a pênalti. Aperteu nos pênaltis. Acho que vai ser 1x1 esse jogo. O Botafogo ganhou 0x0. 0x0 o Fodão. Gol, Chiquinho. Vai, vai, vai. Agora! O dia já vem. Ai, eu não vou ver. Chiquinho Soares, né? Tá bom. E agora, o maior clássico do Brasil, na minha opinião. Flamengo! E vai, 4 horas, jogo da Globo. Esse jogo vai ser absurdo. E aí, William? Pô, jogo bom, hein? Jogo bom. Eu não acredito que... 1x1. E pra você? Com a razão, né? Tu sabe que o Gabriel Peck... Não, com a razão. Se fosse emoção, fodeu. Se fosse emoção, era, porra, tirar aqui, cariz e os caras. Tu sabe que o Vasco, ele tem o Veguete, tem o Gabriel Peck, tem o Paê, que é um jogador extremamente importante. E o Flamengo ali... 3x0, Flamengo! 3x0, Flamengo. Esse é o meu palpite. Tudo, Rafael Pestano, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou? Dá o like lá e tal.